Estamos ao vivo? Carregando! Estamos ao vivo, né? Com certeza! Bom dia! Bom dia, bom dia, pessoal! Que legal! Já tem gente aqui! O Rogério Zarbigaus, bom dia, Nelson e Bete! Bom dia, pessoal! Meu povo, agradecendo a audiência e a presença de vocês hoje, nesse domingo! Domingão, né? Hoje é dia 21 de fevereiro de 2021. Esse mês não passa, né? Tá bem demorado pra passar. Dia 21 ainda! 21 de fevereiro de 2021. São 10 horas e 31 minutos. Eu sou o Nelson, nem melhor, nem pior, apenas diferente! Eu e a Bete, feliz da vida e louco de contente, não é mesmo, Bete? Bom dia! Bom dia, pessoal! Hoje vamos passear num lugar bem especial. Aguardem aí que vocês já vão ver. É, já dá pra ver a serra aí, ó! Que legal, ó! Fala, Marcos Antônio Mustafela de São Paulo, meu irmãozinho! Bom dia! Amo! Bom dia, Mano e Bete! Bom dia! A Gilza também, né? A Gilza Maria Corrêa está assistindo. A Andressa Oliveira, que nunca falta! Bom dia, querida! O Regi Rank, bom dia! Alda Mery Schaffauser. Schaffauser. Alda Mery Schaffauser. Bom dia, pessoal! Bom dia, meu povo! Hoje a gente vai passear para uns lugares muito legais, hein? Antes de mais nada, vamos mandar um abraço, um grande abraço para os aniversariantes de hoje. Principalmente para o meu irmão, meu amigo, meu querido tudo, né? Que a gente teve aí uma vida junto na juventude. Trabalhamos aí junto, colega de trabalho e tudo mais. Aniversário de Edson Ferreira Gonçalves, que está lá em São Paulo, na cidade de Agulha. Grande beijo, querido! Feliz aniversário! Feliz aniversário também para você que está fazendo aniversário hoje! Parabéns, né, Bete? Aqui. Também aqui, ó, a Vânia Correia está assistindo. Rosângela Candel, bom dia! Rogélez Arbigaus, meu bom dia! Não apareceu! Bom dia, Rogélez! Bom dia, Rogélez! Vânia Correia, bom dia, querido casal! Obrigado, querido! Um grande beijo, um bom domingo! Sandra, também aqui, bom dia! Gilza Maria Correia, hoje o meu bom dia para vocês! Nelson e Bete vai aqui de Campo Largo! Bom dia! Beleza, Rogélez mandando coraçãozinho! Gente, hoje nós vamos passear num lugar muito legal, hein? Aguarde, nós vamos lá para o... Rio da Prata, vamos para a Taiozinho, vamos para um monte de lugar legal aí! Então, antes eu quero também cumprimentar aqui o Darcy, que é o nosso patrocinador Fiat Maxicar, uma empresa cidadã, lá em nome do Darcy. Muito obrigado, Darcy, pela presença, sempre nos apoiando aí, nos patrocinando com o carro. Fizemos uma linda viagem aí com o carro da Fiat, também o nosso patrocinador, nosso novo patrocinador agora, que é o Hotel Comfort. Hotel Comfort, vou mostrar aqui para vocês o Hotel Comfort. Muito legal aqui o Hotel Comfort, que a gente está ajudando a gente aqui no Rolê de Guimbal, patrocinando aqui o Hotel Comfort. Fica ali na Avenida Presidente Nereu Ramos, 237, no Jardim Moinho, aqui em Mafra, Santa Catarina. O telefone que você pode falar lá com a Priscila, é o... aqui no 47, né? 3012-2373. Está aqui, a gente coloca aqui no ar aqui para você ver, anota aí, é o 3012-2373. É o telefone lá, fala com a Priscila, entra em contato lá, vocês vão fazer um grande negócio, vocês estão muito bem recebidos lá no Hotel Comfort. E nós também temos aqui o nosso apoiador, grande apoiador e parceiro, que é a Colégio Excelência. Colégio Excelência, nossos parceiraços aqui de Mafra. Nós temos também o nosso apoiador aqui, que é a Inove Tintas, mandando um abraço lá para o Maurício e lá para o Osvaldo, né? Grande parceiro nosso também, Inove Tintas e Mafra em Rio Negro. E também a Loja Leve, lá um abraço, um beijo para a Jusciele. Obrigado, gente, pelo patrocínio e o apoio. Vamos passear? Vamos passear? Vamos. Já, Bete? Para mais, vamos. Para mais, com certeza. Para onde nós estamos indo? Vários lugares, fique aí que vocês verão. É, vamos descer essa serra aqui, ó. Como é que é o nome dessa serra? Serra... Essa serrinha aqui, ó, é... Passa aquele papel ali, acho que é... Serra do Pinheiro Seco, segundo a Tati, que passou por lá. Serra do Pinheiro Seco, me corrija se eu estiver errada, mas acho que é isso. Nossa, é muito show de bola, gente. Vocês vão conhecer. Ó, nós fomos com esse carro aqui, é o Mob, fomos em quatro pessoas. Foi o Beto, foi o Paulinho também com a gente, né? Que é do Colégio de Excelência. Olha a serra, gente. Que coisa maravilhosa. Vamos curtindo aí. Fala João Juscelene, bom dia. João Juscelene, bom dia. Rio da Prata, abraço. Marcos Queiroz, bom dia. Clay Rocha, bom dia. Amo o Domingão para vocês. Ótimo Domingão para vocês. Maristela Zietz, bom dia. Miguel, vocês... V.S. Branca, Miguel Dani Dornelles, de São Bento do Sul. Santa Catarina, manda um abraço para mim e a mulher. A Elisete. Oi, Elisete. Dornelles, de São Bento do Sul. Um grande abraço. Olha aí, ó. Vamos pegar a estrada. Olha que lugar lindo, gente. Vamos passear com a gente nesse Domingão. São 10 horas e 38 minutos, 21 de fevereiro de 2021. Nós estamos também aqui com Sirene Haneman. Bom dia, Nelson e Bete. Marcos Souza. Bom dia. Amigos, sempre junto, manda um abraço para o pessoal de São Bento. Ó, pessoal de São Bento. Um abraço, um abraço, né, Bete? Cadê seu microfone? Abraço aí, pessoal. Ah, Adel C. Rank, bom dia. Bom domingo para vocês. Vanderli, Claudete. Bom dia, Rio Branco 1, interior de Mafra. Bom dia, Tati Lima. Vem com a gente. Vamos lá, vamos passear. Vamos pegar a estrada. Muito legal esse lugar. Gente, olha que maravilha. Vem com a gente. Vamos descer uma serra. Nós vamos conhecer aí São José, Santa Terezinha, Rio da Prata, Rio do Campo, Nova Cultura, Lajeado, São João Mirador. Olha, passamos um monte de lugar, montes de lugarejos lindos. Alto São João, Rio do Tombo, Lagoa. Vocês conhecem todo esse lugar? Cuidado, 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 cuidado aí. Olha. Show de bola. Fala aí, quem mais está com a gente? A Danúbia Daralti. Bom dia, Danúbia, de Santa Terezinha. Bom dia a todos. Olha, de Santa Terezinha, onde a gente está indo, ó. Daqui a pouco a gente mostra lá. Igreja Santa Terezinha lá. Olha que legal, que lugar bonito aqui, ó. Olha a estradinha. Vem com a gente. Vamos viajar. Vamos passear. O dia está lindo, maravilhoso. São 10 horas e 40 minutos. Vem com a gente. Vamos lá. Fala, Maria Wandler de Lima. Bom dia, sempre conosco. Obrigado pela companhia. Miguel, VS Branca. A Mônica Pacheco também. Bom dia. O Miguel está dizendo aqui, ó. Bom dia, sou a Elisete Dornelis, de São Bento do Sul. Manda abraço para o meu marido, Miguel Dornelis. Ô Miguel Dornelis, um abraço. Olha que legal essa casa, ó. Show de bola. Uns lugares lindos, maravilhosos. Muito legal. Faz bem até para a vista da gente, olha aí. Fala, Mônica do Prado, já falei. Miguel, já falei. Sandra, bom dia. Manda um abraço para o pessoal do Bar do Flávio, mais conhecido como Nine. Oi, Nine. Brother Flávio. Abraço. Maria Lourdes. Maria Lourdes Pauliak, de Indaião. Olha aí, ó. Minha terra natal de Santa Terezinha. Olha para onde a gente está indo, hein. Vamos lá. Fala, Osmar da Veiga. Coutinho está assistindo. Um abraço. Obrigado pela companhia. Fala, Marli Trem. Bom dia, The Blumenau. Olha aí que legal. Obrigado pela companhia. E vamos que vamos. Vamos. Fala, Delci, Hank. Vamos conhecer junto com vocês um pouco mais do interior de nosso município. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vem comigo. Olha que legal essa igreja aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nessa comunidade. Olha para onde nós estamos indo aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Dá para ler lá, né? Ali, ó. São José, Santa Terezinha, Rio da Prata, Rio do Campo. Ali mais para cima, Alto São João, Lagoa, Rio do Tombo. Aí vai também para Nova Cultura, Lajeado, BS116, Papanduva, para você se localizar. São João do Mirador. Está vendo ali? Dá para olhar, né? Dá para ler ali. Vamos lá, então. Vamos passear. Nós vamos entrar à direita, aqui, ó. Em frente e depois, ó. Vamos mostrar uma casa legal para vocês aqui que a gente passou. O pessoal está construindo aqui. Mas olha que interessante. Bem pitoresca essa casa aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Interessante, né? Legal, né, Beth? Ah, eu achei muito linda. Ela é bem diferente. A Beth pediu para eu voltar para filmar e mostrar para vocês. Então vamos para em frente agora. Vamos para frente. Olha aí, ó. Que legal. Plantação. Fala, Maristela Ziltes. Obrigado pela companhia. Bom dia. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Vamos em frente. Obrigado, gente. Ah, também tem aqui a Lúcia Morosky. Pura vida. É, lasqueira. Bruno Moreira. Bom dia. manda um abraço aqui para nós aqui de Palhoça. E para meus cunhados que moram em São Bento do Sul. Juscemar Moraes e Esmirna Claudino. Sejam todos abraçados por mim e pela Beth, né, Beth? Abraço para todos e obrigado pela audiência. Obrigado pela companhia, gente. Olha que bonito aqui o lugar, ó. Bom domingo para todos vocês. São 10 horas e 44 minutos. Vamos passear. Fala, Maristela Ziltes. Morei. Acho que é Morei. Morei. 48 anos em Mafra. Ai, que legal. Bruno Moreira. Bom dia. Marcia Grosel está assistindo lá da Loja Leve. Um abraço, querida. Obrigado. Estamos com a Fiat. Olha aí a Fiat. Vamos lá. Vamos passear, pessoal. Vem comigo. Vem com a Beth. São 10 horas e 45 minutos neste dia maravilhoso, neste domingão. Dia 21 de fevereiro de 2021. Vem comigo. Eu sou o Nelson. Nem melhor, nem pior. Hora apenas diferente. Feliz da vida e louco de contente de estar passeando com vocês mais este domingo no nosso Prolet de Gimbal. Já virou vício, né? Todo domingo aí, às 10h30. Mesmo que o Facebook não avise você, nós estaremos aqui todo domingo às 10h30 minutos fazendo um passeio junto com você. Vamos lá. Fala, Dionísio. Também está sempre com a gente, né? Bom dia, querido. Está assistindo. A Maristela manda abraço, né? Para as minhas irmãs Ana, Rita, Ica e meus irmãos Moacir e Luiz Sérgio. Manda abraço aí, Beth. Abraço para todos vocês. Ah, está pensando que só eu que mando abraço? A Beth também manda. Quem mais está conosco aqui? A Rosana e também o Jorge Eschelli. Bom dia. Fala, Márcio Aurélio Barbosa. Bom dia. Obrigado pela audiência. Obrigado pela sintonia. A gente fica ouvindo o que a gente está falando, às vezes se atrapalha a língua. Se atrapalha. Aquele morro lá, qual que é o morro lá? Aquele ali é o Tayhó. Acho que é do Tayhó, né, amor? Eu acho que sim. Lá o fundo, ó. Mão do Tayhó. Ou é o São Roque? Não, acho que é o São Roque, onde a gente está indo. Muito legal, cara. Pegamos também uns barro ali, uma barreira. Tinha acabado de chover, né? Mas o lugar é paradisíaco. É paradisíaco. Ah, vocês vão ver. Vocês que vão decidir. Ninguém tem prova que fui eu que fui a Bet. Tem foto? Ah, Deus. Se Hank Nelson não recebia notificação, foi minha filha que comunicou, né? Regina, que de Curitiba me avisou. Então, pois é. Quando não avisa, não avisa. Mas nós estamos aí. Tá bom? Vamos passar por uns rios bem legais aqui. Fala, Rosane Fischer. Bom dia. Sandro dos Santos. Bom dia. Sou o Demáfra, mas moro em Bombinhas. Acompanho o seu trabalho. Obrigado, querido. Acho que você estava conosco ontem, né? À noite também. Brigadão, hein? É o Sandro. Está sempre com a gente aqui. Obrigado, querido. Fala, Valdoir Pedro. Bom dia. Vamos com a gente. Agora nós estamos indo lá para... Rio do Campo. Estamos indo para o Rio do Campo. Vamos subir aquele morro lá. Mas olha, vamos arrastar o joelho no chão, porque é muito difícil de subir ali. Mas também valeu a pena, né, Bet? É, e é conhecido também como Tayozinho. Ah, o local ali, né? É, Tayozinho. Nós estivemos lá também no restaurante da Dona Terezinha, lá no Israel, né? Restaurante Israel. Olha que lindo, gente. Vou até parar de falar. É bonito ou não é, gente? Nossa, muito legal. Faz bem para a vista. Fala, Esperandir. Poster. Bom dia, Nelson. Faramela Estela. Bom dia. Silvio Lanzo, que está assistindo. Fala, Silvão. Grande. Silvio. Vamos que vamos, Silvio. Vamos que vamos. Dá uma olhada aqui agora, gente. Ouça o barulho. Estamos com o carro da Fiat. Olha isso. Presta atenção. Estão ouvindo? Legal, né? Olha, a gente estava indo... Na verdade, a gente estava voltando ali do caminho, né? Do morro São Roque. Aí nós ouvimos um barulho de água. Resolvemos parar o carro ali da Fiat, o nosso Mobi. Descemos e fomos ver. Olha só o que nós encontramos. Que maravilha! Olha isso! Desfrutem aí da natureza junto conosco, pessoal. Paula Regi Rank, muito lindo! Derli Alves, lindo, maravilhoso. Verdade, pessoal. Vamos mandar um abraço, então, pessoal, aqui, agradecendo, falar que a gente está com o carro da Fiat. Vamos agradecer aqui o Darcy, lá, um grande parceiro nosso da Maxicar Fiat, uma empresa cidadã, que está aí patrocinando o nosso passeio de Rolê de Guimbal todos os domingos. E também está conosco o Colégio Excelência, que é o nosso parceiraço também de sempre, né? Agradecendo, então, o Colégio Excelência. Agradecendo também o apoio da Inove Tintas e das Lojas Leve. E agora com o nosso novo patrocinador, que é o Hotel Comfort. Hotel Comfort, lá da Priscila. Não é Priscila, né? É Priscila. Obrigado pelo patrocínio nos ajudando o nosso Rolê de Guimbal, Hotel Comfort. Gente, quem mais está conosco aqui? A Regi, já falei. A Derli Alves, lindo, maravilhoso. A Vânia Correia, lindo lugar. Maria Wander de Lima, muito legal isso. Conceição dos Santos, natureza é maravilhosa, com certeza. A Bete está lá no fundo, né? Também a lindíssima Calma, a Calma, a Alma, a Delci Han, que está falando aqui. Isabel da Cruz está assistindo. A Tati Lima, só temos a agradecer mesmo, por momentos assim, mesmo que a distância. Com certeza, Tati. Maria Lourdes Paoliac, que lugar lindo essa cachoeira. Verdade, muito gostoso lá. Rosane F. Fischer, já quero ir. Ah, mas é muito gostoso. Me deu vontade de jogar a Bete lá no meio daquela água lá. Né, Bete? A vontade não faltou de entrar aí. Dá um mergulho aqui nesse... Entrar devagarinho aqui. Eu fiquei com medo. Esse ali é o Beto, as pernas do Beto, lá do Colégio Excelente Professor. Beto. Olha que legal. É show, né? É muito show de bola. Então, mas dá medo porque choveu bastante, estava bem forte a correnteza, né? Pode levar a gente aí no meio das pedras lá, né? Mas é bem legal. Se tem mais alguém aí falando conosco, Maria de Lourdes, já falei. Rosane, já quero ir. Pois então, você vai lá para Rio do Campo. Você acha esse lugar maravilhoso. Estão agradecendo aí, né? Por... Pela Maxi Car ter promovido esse passeio para nós aí no patrocínio Maxi Car Fiat. E também a Hotel Comfort, que também está patrocinando o Rolê de Gimbal. Tchau, quem mais está conosco? A Gilza Maria Correia, espetáculo da natureza. Verdade, querida. Um bom domingo para você, Maristela. Zietzi, lindo lugar para ficar tranquilo. Verdade. Olha lá, pessoal lá. O Beto, o Paulinho dando tchau, a Bete lá tirando foto. Muito gostoso. Que clima maravilhoso. E agradeço também ao Beto, ao Paulo, por estar nos acompanhando, né, Bete? Foi muito gratificante. É, até foi o Beto que falou para nós desse lugar. Isso, é, o professor Beto, né? Kaminski, lá do Colégio de Excelência também, que nos indicou, pegou o mapa aí também, mas é a primeira vez que ele está indo para lá também, né? Todos nós pela primeira vez. Então, vamos lá. Vamos seguindo em frente, que atrás vem gente. Estamos com quantas pessoas ao vivo? 49 pessoas ao vivo conosco nesse rolê de guimbalo desse Domingão maravilhoso, ensolarado aqui na nossa região de Mafra, Rio Negro e Santa Catarina, né? 21 de fevereiro de 2021, são 10 horas e 55 minutos. Olha só o barulho da natureza, muito legal. Agora sim, agora nós vamos subir o Morro São Roque. Vamos subir o Morro São Roque para conhecer? Vamos lá. Ah, nós temos que mandar também o pessoal lá do Rio do Campo, né? A Sandra, né? Olha que lugar lindo, gente. Alto do Morro São Roque. Fizemos essas lindas imagens. Quem fez essas imagens? Será que fui eu? Ou foi a Beth? Tem prova? Tem foto? Tem filme? Quem é que diz que fui eu? Quem é que diz que foi a Beth? A Beth disse que foi ela. Eu digo que fui eu. Subimos por ali. Subimos? Você foi junto? Fui. Até ali ainda, mas esse pedaço aqui... Esse pedaço é penoso. Foi terrível. Sacrificoso, né? Eu não consegui nem filmar esse pedaço da subida aqui, porque é muito forte, então tinha que guardar o celular na bolsa e agarrando nos galhos das árvores. Ela já tá dizendo com isso que foi ela que filmou. Olha que linda a paisagem, ó. Vamos curtir aí. Olha que legal. Show de bola! Passeio lindo. Vocês estão no alto do Morro São Roque. Olhando a cidade lá, ó. Lá embaixo é Tayozinho. Rio do Campo. Estamos na cidade... Pertence à cidade do Rio do Campo, né? Olha lá. Lá embaixo é Tayozinho, ó. Onde eu estava tomando café e a Bete filmando aqui em cima. A mão da Bete aqui, ó. Será que foi a Bete? Ou fui eu? De quem é essa voz? Presta atenção. De quem é essa voz? Exausto. Nossa, como é lindo isso, gente. Como é lindo isso, gente. Foi ela! Foi a Bete que filmou! Ela teve coragem de chegar ali na beiradinha, ó. Aqui é pra saltar de asa delta. Eu não tava lá filmando porque eu tava de asa delta. Não é, Bete? Só que não. Muito legal. Então, agora, vamos conhecer o restaurante? Vamos conhecer o restaurante da Dona Terezinha. Vamos lá! Dona Terezinha, muito obrigado pela recepção. Muito obrigado pela senhora ceder o seu espaço aí pra que nós pudéssemos fazer aquele almoço maravilhoso. Eu indico, hein? Vou lá pra São... Quando você for lá pra Rio do Campo, ali no Tayhãozinho. Vai ver esse restaurante aqui, ó. Restaurante Israel. Comida caseira. Mandar um abraço também pra aquele senhor que tava lá. Você sabe quem é, né? Se você tá assistindo aí. Coloca seu nome aí. Tava no restaurante lá. Representante lá. Que vendedor também. Olha lá. Nós távamos lá em cima naquele morro, ó. Tá vendo? Ali é o São Roque. E aqui é o restaurante, ó. Tá bom o meu áudio aí, né, pessoal? Dá pra ouvir bem, né? Estamos aí com o carro da Fiat. Ali tá o Paulo, a Bete. E essa aqui é a Dona Terezinha. Tudo bem, Dona Terezinha? Bom dia, Dona Terezinha. Bom dia, Dona Terezinha. Grande beijo no seu coração pra todos aí. Acho que eu não sei se é filha dela ou é alguém inaparente que serviu também o almoço. Um grande abraço pra você. Desculpa a gente não saber o nome. Um almoço, assim, delicioso. Com franguinho, caipira, muito bom. Olha onde que nós vamos agora. Vamos conhecer o Cânion? Vamos conhecer o Cânion? Vamos lá. Fala, Gilza Maria Correia. Espetáculo da natureza. Maria Maristela, também lindo lugar pra ficar tranquilo. Estamos com o carro da Fiat. E vamos mostrar pra vocês agora o Cânion. Olha aqui onde nós estávamos, ó. Agora vou mandar um abraço pra Sandra. Oi, Sandra! Obrigado pela recepção aí. Nós que pegamos aí uns sucos de uva. A gente vai voltar aí pra pegar vinho também. Então a Sandra, que é a proprietária do local lá. E a gente tem que passar por dentro da propriedade dela pra chegar no Cânion da Prata. Ela tem um parreiral ali. Muito legal. Então aí pertence a Rio do Campo, Rio da Prata. Vamos descer lá, então? Vamos lá, Beti? Vamos! Fala, Elayne Alca, Rafael, lindo lugar, Rio da Prata e suas belezas. Fala, Tati Lima. Tem um momento aí, dá pra saber quem subiu lá. Fica quietinha, hein? Fica me denunciando. Ó, aqui a propriedade particular da Sandra, né? E da sua família. Os seus filhos lá, que estavam ali também ajudando ela. Aqui, ó, o parreiral. Bem legal aqui, gente. Vamos conhecendo aqui a propriedade da dona Sandra. E também agora nós estamos aqui com... A Maristela está assistindo. Valseni Claudio Cotelac. É a nossa terra, nosso orgulho. Que legal! Obrigado pela recepção. Obrigado. Cristiano Cris, bom dia. Ótimo passeio. Deus abençoe. Deus abençoe vocês também. Ó, vamos conhecendo aqui, ó. Lá na frente, nós vamos descer logo mais agora o Canyon. Estamos com 44 pessoas ao vivo conosco aqui, assistindo o nosso rolê de queimbal. Nesse domingão, são 11 horas e 2 minutos, nesse dia 21 de fevereiro de 2021. Vamos descer, então? Vamos. Vamos levar esse pessoal pra descer ali com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que já vamos deixar aqui o áudio pra ouvir o barulho da água lá do rio. Vamos lá, gente. Vem comigo. Vamos lá. Deixar o áudio ambiente para você sentir a natureza. A nossa pegada, nossas pisadas. A Beth foi na frente abrindo uma trilha para nós. Foi a Beth, o Paulo e o professor Adelberto. O Kaminsky, do Colégio Excelência. Aqui, vamos descer. É muito escorregadio, é bem perigoso ali. Tem uma corda lá para a gente poder descer no cânion. Estamos chegando lá. A Beth está lá. Já está fazendo a descida ali. Aquele lá na frente é o Paulinho. Também nos acompanhou nessa trajetória aí. Não é, Beth? Estava difícil, Beth? Para descer é pior que subir. Pior que subir, né? Tem que subir a anácula. Aí sim. Lá no morro, não. Lá para subir é complicado. Para descer, a gente desceu bem rápido. É bem... Meio perigosinho ali, né? Se levar um escorregão, vai parar lá embaixo, né? Claro, né? Vai parar lá em cima. Emília Ferreira. Bom dia, sou de Mafra, mas moro em Minas Gerais. Ota, que legal. Um abraço para vocês aí. Manda pão de queijo para nós aqui. Ó, olha a descida como que é. Está vendo? É bem... De filicultosa. Olha lá embaixo, olha lá. Já está o rio ali. O rio da prata. Esse é o cânion. Ó. Tem uma aranhazinha ali. Vamos conhecer. Vamos chegar mais... Vamos chegar mais próximo ali para a gente conhecer. Olha o barulho da água. Gente, muito emocionante, muito gostoso, saudável. Legal ali para você fazer a meditação ali, ficar ali tranquilo, ouvindo o barulho da água. Choveu bastante nesses tempos ali, a água estava renta, mas é maravilhoso. Lindo cânion, né, Beth? Cânion, o rio da prata. Cânion, o rio da prata. 41 pessoas conosco aqui ao vivo nesse domingo, dia 21 de fevereiro de 2021. São 11 horas e 6 minutos. Então, mandando abraço também lá para o pessoal que está ajudando a gente a fazer esse passeio. É a Maxicar Fiat, uma empresa cidadã que patrocina esse passeio aí do Rolê de Guimbal todos os domingos para você. Estamos também patrocinando a gente aí o Hotel Comfort aqui em Mafra, né? Hotel Comfort, se você quiser ligar lá para Priscila, liga lá no hotel. É o 3012-23-73. 3012-23-73. Hotel Comfort. Olha que legal a paisagem, pessoal. E é bem alto, né, Beth? Nós estamos também aqui com a Maria de Lourdes Pauliac. É Pauliac, né? Que linda, que linda esse lugar, minha sobrinha Sandra. Sim, ela nos recebeu muito bem. Ah, verdade, a Sandra. A sua sobrinha? Nossa, gente finíssima. Grande abraço para você, grande abraço para a Sandra que está lá vendo a gente também, né? A Maria Wanderler de Lima, que maravilha, dá uma paz esse lugar, com certeza. Olha aí, ouça aí o barulho da natureza. Não é barulho, gente. Eu sempre falo barulho, não é barulho. É o som da natureza. Isso não é barulho, isso é som maravilhoso, é gratificante, é tranquilizante, ó. É bonito ou não, gente? Também aqui é a Maristela Ziltz. Esse programa é muito bom, faz sentir muita saudade da Demafra. Ah, obrigada, querida. Nossa, é uma satisfação a gente fazer esse programa, né, Beth? A gente faz com prazer. É maravilhoso. É maravilhoso, é gratificante, ainda mais com vocês do nosso lado aqui, passeando com a gente. Olha, são 47 pessoas que cabem. 51 aqui, ó. 51 pessoas agora conosco. Olha que maravilha, são 10 horas e 8 minutos. Aqui é o Rio da Prata, para você que está chegando agora. É o Cânion, o Cânion do Rio da Prata, que fica na cidade de Rio do Campo. Aqui é Tayozinho, né? Perto de Tayozinho aqui, que também é um lugar aqui, onde nós almoçamos lá no restaurante Israel, da dona Terezinha e companhia. Muito obrigado pela acolhida. Comida de primeira lá, caseira. Muito gostosa, né? Também tem aqui a Reni Lentz, cheia de coraçãozinho. Maristela Zietz. Vontade. Vontade. Como é que é? Acho que é vontade, né? Voltar para lá. Então volta. Gilza Maria Correia. O barulho da água é uma sinfonia para nossos ouvidos. Com certeza. Vou deixar vocês aí com a sintonia da natureza. Muito bem colocada essa palavra aí, hein, Gilza? Esse termo. Maria Correia. Sinfonia. Olha só. É alto. Deve ter quanto ali, Beth, você acha? De altura. Não faço ideia. Não faz ideia? Deve ter ali, ó. Quem calcula aí mais ou menos? Olha o tamanho da pessoa e a altura lá do Cânion. Uns 100 metros, acho. 150. Olha que paisagem mais linda essa. Olha. A Beth ia dar um mergulho ali, ó. É. Ela ia dar um mergulho. Presta atenção. Olha, você me cortou. Cortei. Ela ia dar um mergulho. Ela ia ficar abessada na pedra ali. Isso. Olha só. Olha que show. Show de bola, não é, gente? E aquela água caindo lá de cima, ó. Bem geladinha. Água gelada, né, Beth? Geladinha. E dá pra tomar essa água, né? Olha só a altura que tem, ó. É alto, hein? Deve ter uns 100 metros. No mínimo, uns 100 metros. Deve ter perguntado pra Sandra. Ô, Sandra, você não tá assistindo? Fala aí quantos metros tem esse cânion de altitude. Qual a altitude dele, hein? Fala, Ruberlan Amaral. Muito bonito o lugar. Natureza pura. Ededite Dalla Rosa está assistindo. A Dalla Rosa. Bom dia. Bom dia, querida. Obrigado pela companhia. Estamos com 44 pessoas ao vivo nesse domingo. São 11 horas e 11 minutos. Agradecendo a todos aqui, né? Que estão nos ajudando aí no patrocínio. É a Hotel Comfort. Muito obrigado pelo patrocínio. O Colégio Excelência, que é nosso parceiraço também aí, né? E a Maxicar Veículos lá. Uma empresa cidadã aqui de Mafra. E a Beth está aí, ó. Tchau, Beth. Ó, só curtindo a natureza. Maravilha. Mas vale a pena. A Andressa começou. Fala, Andressa Oliveira. Preparando aquele almoço caprichado. Feijoada, Nelson e Beth estão convidados. Olha, você não perde por esperar, Andressa. Você não perde por esperar. Você está ajudando de nós aqui, hein? Clóvis. O Clóvis está dizendo que 26 metros aí onde vocês estão. 26 metros, Clóvis? Nossa. Que legal. Ele deve ter pesquisado. Obrigado. Olha lá. Então vamos lá? Vamos subir agora. Vamos subir. A Beth está dando exemplo aqui para nós. Como é que faz para subir. Vamos lá, então. Vamos lá. Que ela vai mostrar para nós. Ó, ó como é que faz. Pega a corda, puxa a corda, muda um passo, puxa a corda, outro passo, devagarinho. É escorregadio. Não, falando sério, gente. O Nelson estava doido para ver uma videocassetada. Isso sim. Eu ia fazer o quê? Eu só ia filmar. Eu não podia fazer nada onde eu estava aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Que medo. Ah, o pessoal bateu palma para ela. Mas mereceu. Olha, a Beth é fera. Olha isso. Ela cai. Onde que ela ia parar, ó? Ela ia roçar todo esse bambuzão aqui, ó. Eu joguei a cara lá embaixo. Show de bola. Vamos que vamos. Vem com a gente. Vamos passear mais um pouco. Vamos conhecer as comunidades aqui, né, Beth? Fala, Rosângela. Já falei esse? Não. Rojanzila Candel. Que lindo lugar, mas precisa de preparo físico para essa aventura. Sim, a Beth tem muito preparo físico. Eu também. Israel Silvana. Lugar maravilhoso. Minha terra natal. Olha que legal. A Maristela Zietz, batendo palma. Sim, merece. Agora nós vamos conhecer uma igreja aqui, que é, na verdade, é uma paróquia. Vamos conhecer a paróquia Sagrada Família, aqui do logarejo, aqui do Rio do Campo, que a Sandra indicou nós, né? A Sandra, que é proprietária do terreno lá, aonde vai para o cânion do Rio da Prata. Abraço, Sandra. Vamos conhecer aqui a comunidade? Vem com a gente aqui, ó. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Fala, Sandra. Kizerniak. Clóvis é meu marido. Ah, que legal. Fala, Clóvis. Obrigado pela sua, vamos dizer assim, informação e também a gentileza de deixar a gente passar na sua propriedade. A Sandra e o Clóvis, né? Que ele falou aí que tem 26 metros. Ele é o proprietário lá do local. Ó, aqui é a paróquia Sagrada Família. Aqui no Rio do Campo, pertinho ali do ladinho do Rio da Prata, ali do quênion Rio da Prata, do Sandro, da Sandra e do Clóvis. Obrigado, gente. Um grande abraço para vocês aí. Um bom domingo, viu? Obrigado pela recepção. Isso que me ia falar, não saía essa palavra. Muito bonita essa paróquia, hein? Um bom domingo para vocês aí, para toda a sua família e para toda a comunidade aí, gente. Muito obrigado pela recepção, hein? E o suco de uva, nossa, é delicioso. Nossa, é puríssimo, né? Muito gostoso. Olha, ó. Sagrada Família. Paróquia Sagrada Família. Então, vamos passear. Vem com a gente. Ih, ó que bonitinho aqui, ó. Parece a casinha da vovó lá. A casinha da vovó ali, tomar um cafezinho, comer bolinho de chuva. Ai, que gostoso, gente. Que lugar lindo. Olha essa casa aqui, como é antiga. Olha. Olha que legal. Dá uma olhada. É bonito ou não é? É show de bola o nosso rolê de gimbal. Todos os domingos, às 10 horas e 30 minutos. Mesmo que o Facebook não te avise, nós estaremos aqui fazendo o nosso rolê de gimbal. Eu, o Nelson, nem melhor, nem pior, apenas diferente. Junto com a Beth, feliz da vida e louco de contente de estar aqui todos os domingos com vocês, às 10h30 da manhã, fazendo o nosso... Como é que é, Beth? Rolê de gimbal. Vem com a gente. Tem tanto lugar lindo aqui, tantas paisagens lindas. Dá vontade de registrar tudo, filmar tudo. Verdade, verdade. Não tem como a gente filmar tudo, né? Mas, olha... Não, se a gente fosse filmar tudo o que a gente viu aqui, dava uns dois dias de rolê. A semana inteira ela filmou. Fala, João Zeit... Zeitamer. Está assistindo, João Zeitamer. Zeitamer. Deu uma chuva de pedra lá, né, Beth? De granizo. Estragou muita plantação lá, hein? Nessa região aí. Papanduva. É, acho que foi no domingo passado. Domingo passado, exatamente. Estragou muita lavoura lá. Deu a dó, né? Pessoal que planta aí, estava tudo já quase para colher. E estragou bastante a cultura do pessoal ali da região, né? Nossos sentimentos para vocês. Agora nós vamos para onde, Beth? Santa Terezinha! Vamos lá! Vamos conhecer Santa Terezinha, gente? Vamos lá, vem comigo, vamos lá. Vem com a gente. Essa é a música do rolê de gimbal. Santa Terezinha! Maria de Lourdes. Maria Lourdes Pauliak. Foi muito bom assistir para matar a saudade da minha terra natal. Ai, que bom. Está vendo, querida? Nós estamos aqui ainda. Tem muita coisa pela frente ainda, né, Beth? Santa Terezinha. Vamos que vamos. Vem lá. Vamos conosco. Nós temos ainda a serra. Vamos subir uma serra aqui que, olha, não é fácil. Você que está de aniversário hoje, né? Assim como o Edson Ferreira Gonçalves, mandando um grande beijo para ele no coração dele. Deve estar fazendo bolo lá, porque ele não está aqui na live. Está ocupado lá fazendo bolo. Mas então, um grande abraço, um grande beijo para ele. E também para você que está fazendo aniversário hoje, né? Você que está fazendo aniversário, um grande beijo, um grande abraço do Nelson, um beijo da Beth. E quem vai fazer aniversário esta semana também, um grande beijo. Feliz aniversário. Tudo de bom. Qual que é o nome dessa igreja aqui, alguém sabe? O nome da igreja aqui da Santa Terezinha. Deve ser Santa Terezinha, né? Pode ser, né? Será que é? Não sei. Eu não sei. Qual que é o nome da igreja aqui de Santa Terezinha, da cidade Santa Terezinha? Será que é Santa Terezinha mesmo? Vem com a gente, vamos passear. Estamos em Santa Terezinha. Aqui próximo de Papanduva, né? É Porto de Papanduva? Santa Terezinha? É, né? Acho que fica longe. Fica longe, fica longe. Aqui, ó, a igreja. É uma serra, né? Fica a serra. Tá, tá, mais perto de Campo, Rio do Campo, né? Bonita a igreja. Tava fechada, senão eu teria filmado por dentro também. Ainda tem o Morro do Tayó pra gente conhecer numa outra oportunidade. Tem um outro morro que eu vi ali, não lembro o nome. Mas tem muito lugar bonito ainda pra explorar aqui. Morro do Tayófio pertence à Itaiópolis. É isso, né? Deve ser. Estamos com 40 pessoas ao vivo. Ninguém quer ir embora. Ninguém vai fazer almoço hoje. Tá todo mundo assistindo o Rolê de Gimbal com o Nelsão e a Beth. Que legal. Obrigado, gente. Obrigado de coração por vocês estarem sempre conosco aqui. Todos os domingos nos assistindo. Que maravilha. E eu também tô assistindo você. Vocês pensam que eu não tô te vendo aí dentro? Eu tô vendo vocês aí, ó. Tem um celular. Tem outro que tá ali no computador. Aham. Pensa que eu não sei. Que legal, né, gente? Maria Lourdes Pauliac. Morei aqui, essa cidade de Santa Terezinha. Ou saudade dos meus irmãos e moro em Indaial. Então que nome que é essa igreja aqui? Qual o nome dessa igreja? Acho que é Santa Terezinha. Eu acho que é, né? Que deu o nome à cidade. Muito bonita. Fala aí o nome da igreja. O Clóvis tá dizendo aqui, ó. O Clóvis tá dizendo aqui, ó. Morro do Tayó pertence à Santa Terezinha. É mesmo? Olha aí, ó. Mais uma informação aí. Obrigado, Clóvis. Sabe tudo esse garoto. Grande abraço, meu amigo. Fogo. Ah, que legal. A Vânia Correia. Olha o que ela tá dizendo. Olha a Vânia Correia. Olha aqui, ó. Agora nós vamos... Vamos com o carro da Fiat. Nós estávamos aqui. Olha aí, ó. O nosso Mobi da Fiat Maxicar fazendo essas aventuras todas. Obrigado, Darcy. Obrigadão. Quem que tá falando aí? A Vânia Correia. Preparei o almoço mais cedo pra não perder nada do rolê. Ai, que legal isso, gente. Obrigado, querido. Eu acredito no seu coração. É gratificante. É gratificante ouvir isso, viu? A gente fica até emocionado. Obrigadão mesmo, querida. Maria Lourdes, pra olhar que é Santa Terezinha, a igreja. Obrigado, querida. Um beijo no seu coração. Obrigado, né, Beth? Obrigado pelas informações aí que vocês estão dando pra nós. Nossa, é gratificante aí, pessoal, fazendo essa participação emocionante com a gente, hein? Muito obrigado mesmo. Agradecendo, então, a Maxicar Veículos, lá da Fiat, uma empresa cidadã. E também o Hotel Comfort, aqui de Mafra, ali perto do semáforo, perto da Praça Lauro Miller, perto do Rei do Pastel, o Hotel Comfort. Eu recomendo, lá no final, lá é o Morro do Tayhó. Aquilo é o Morro do Tayhó, não é? É. É sim, né? Morro do Tayhó. Né, Clóvis? É verdade. Olha aí o nosso Fiat, da Fiat Maxicar. Mostrando pra vocês aí, ó. Potente, econômico, maravilhoso. Show de bola, tudo de bom. E aqui, estamos mais uma vez com ele, mostrando este lindo lugar pra você. Ah, e a serra já também. Já a serra. Aham. Olha a altitude aqui, que legal. Pessoal, muito lindo este lugar. Show de bola. E nós estamos quase indo, né, Beti? Aqui, ó. Bom dia com este dia lindo. Quem tá falando é o Valdetrudis Potier. Valdetrudis Potier, grande abraço pra você. Bom domingo. Márcia também, Augustinho. Bom dia, Vânia Correia. Vocês merecem lindo trabalho. Obrigado. Fala, Gilza Maria Correia. Eu estou um olho no fogão e um olho aqui. Que amor, gente. Obrigada. Grande beijo pra você, querida. Fala, Regi Rank. Moro. Moro. Morro. Ah, é. Morro do Chapéu. Ali é Morro do Chapéu? Será? Olha. Moro do Chapéu. Primeira vez que a gente passa nos dois, né? Nós descemos a serra do Pinheiro, né? E subimos por essa aí, mas a gente não sabe o nome. Aquilo ali é a serra. Serra, né, Beti? A serra do Pinheiro Seco. Meu Deus do céu. Mas põe Pinheiro Seco nisso. Olha a Sandra. Olha a Sandra. Fala, Sandra. Na próxima vez estão convidados pra almoçar aqui em casa a comida típica, o quê? Polonesa. Mas onde é que você mora, gente? Ai, eu já quero ir. É a Sandra lá do Pinheiro. Olha, depois que a gente for lá na casa da Vanessa? Da André. Depois que a gente voltar na casa da Andressa, nós vamos passar na casa da Sandra e vamos almoçar. Olha, a comida polonesa. É lá no Cânion. Ah, no Cânion? A Sandra. Ah, é? Ah, é verdade, a Sandra. Tá certo. Vamos sim. Claro que vamos. E dele tomar suco de uva, né? De uva. Delicioso. Oi, Vânia Correia. A Gilza é minha irmã. Sério? Que legal. Parabéns. Bom domingo. 11 horas e 27 minutos, Beti. Colocar as batatas pra fazer a maioleza? Sim. Estamos no final aqui, ó. Acabou o rolê de gimbal por hoje. Estamos com 34 pessoas ao vivo conosco, né? E a gente está chegando ao final do rolê de gimbal. Agradecendo, então, a Fiat Maxi Car. Um abraço lá pro Darcy. Muito obrigado pelo carro que você nos cedeu, pelo combustível. Uma empresa cidadã patrocinando o nosso rolê de gimbal. Estamos também com o nosso apoiador querido e também parceiraço Colégio Excelência. Agradecendo todos os professores, o diretor também lá, né? Obrigado. Muito obrigado pela parceria. Também agradecendo o hotel maravilhoso aí que a gente está agora patrocinando a gente também. Hotel Comfort. Dá uma olhadinha lá no hotel, lá pra você conhecer, ó. Muito legal, hein? Hotel Comfort. Fica aí, Mafra, Santa Catarina. O telefone é o 3012-2373. 3012-2373. Fala lá com a Priscila. Obrigado, gente. E também agradecendo, né? A Lojas Leve, que está nos apoiando. E também Inove Tintas. A Loja Leve, lá da Jusceli e o Inove Tintas, também lá do Maurício e também o Osvaldo. Um grande abraço. Quem é a Sandra? Fala, Sandra. Sandra está dizendo aqui, ó. Já na próxima, vamos ter vinho também. Opa! Nossa, que legal. Que legal. Vamos lá buscar. A Gilza Maria Correia. A todos. Um beijo a todos. Beijo. Olha, Sandra Zinemerk e Cláudio, né? Coloca o telefone de vocês aí, para o pessoal saber ligar para vocês, para encomendar vinho e suco. É, e para marcar, para passear aí também, né? Conhecer o cânion. Oi, Vânia Correia. Obrigado. Bom fim de semana para você também, querida. Para todos vocês. Um grande beijo no coração. A Rosângela Candel, muito obrigado. Lindo passeio. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço. Quem mais que está conosco aí? Também. Deixa eu ver aqui uma coisa. Espera aí. Vai que dá certo aqui. A ideia. É? Quem? A ideia aqui do Altamira. Altamira Soares Pinto. Na próxima sorteia, um acompanhante. Ei, que legal. Quem sabe fazemos isso aí, né? Quem sabe? Quem sabe? Fala, Regi Rank. Vocês têm que ir no hotel, né? Fazenda Dona Francisca. Isso. Quem sabe a gente dá um chego lá, né? Sim, vamos. Beleza. Quem mais está conosco? Tem mais gente aí, né? Temos 39 pessoas com a gente. 39 pessoas ao vivo. Quem está falando mais alguma coisa aí? Mais ninguém. Então tá, pessoal. Vamos colocar as batatas, Beti? Vamos. Vamos fazer um almoço gostoso. Uma vontade de comer aquela feijoada lá da Andressa. Esse povo só judia da gente, por favor, né? Quando não é a Sandra Oliveira, agora estão falando de feijoada também, né? Muito obrigado, gente. Obrigadaço. Não dá vontade de ir embora, não, né? Dá vontade de ficar, né? E esse almoço aqui, ó, da Sandra ali, ó. Ah, tá. Ela mandou o zap. Polonesa. Ela mandou o zap aqui, a Sandra, ó. Não é? O zap da Sandra aí, ó. Sim. Sandra, quem quiser conhecer lá o Rio da Prata, o Canyon e comprar vinho e suco de ufa, liga lá pra Sandra. Zap é o 9849-4153. Meu Deus. 053. 984-9410-53 está no Instagram, Canyon da Prata. Tchau, Beti. Tchau, pessoal. Uma ótima e maravilhosa semana pra todo mundo. E até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Até também o que vem. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto